PSECADOR DE HOMENS Somente Que eu te siga Senhor Tu fixaste os meus olhos E quiseste Meu nome chamar Eu deixei O meu barco Na praia E contigo Encontrei Outro mar Tu Sabes bem O que tenho No meu barco Não há ouro Nem prata Somente A rede E o meu trabalho Senhor Tu fixaste os meus olhos E quiseste Meu nome chamar Eu deixei Meu barco Na praia E contigo Encontrei Outro mar Tu Tu Necessitas de mim Para render Os que estão cansados Do meu valor Do meu valor Sinal de esperança Senhor 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 Tu fixaste os meus olhos E quiseste Meu nome chamar Eu deixei Eu deixei O barco Na praia E contigo Encontrei Outro mar Tu Tu Peço que a dor Do dos magos A ansia eterna Dos homens Que esperam Meu Meu Amigo Muito obrigado Amém Amém T